É chapa quente, o Juninho é chapa quente Quando chega com açaveiro, é melhor sair da frente É chapa quente, o Juninho é chapa quente Quando chega com açaveiro, é melhor sair da frente Pra quem não acredita, olha só que tá de volta Os pico ficam de cara e os comédia tudo olha Com o Juninho e a salveira, a concorrência olha e chora A cara dele, a cara dele, a cara dele, a cara dele, a cara dele O som é muito bolado, pode crer que arrebenta quem montou Foi o Ebert, esse cara tem a senha Afirou que é do Bernardo, o Xingu tem amor E aí, Tiago, tamo junto na quinhada, leve a mal Vou mandar um forte abraço, é pros meus mano aliado Lulu, Roger, Gordinho, Johnny, Creighton, o Amor e o Tiago Sempre junto e misturado É nós Não podendo esquecer, Diego, tu tá na memória O trilogo tá de luto Onde estiver fará partir da nossa história Seja em paz, aonde estiver Se liga nessa, com a gente ninguém pode É a saveira do Juninho, pronta pra te dar um sacode Se liga nessa, com a gente ninguém pode É a saveira do Juninho, pronta pra te dar um sacode O Juninho é chapa quente, ele não dá mole não Com a saveira do bolado, aí escutou, vacilou Aquele jeito Nossa É chapa quente, o Juninho é chapa quente Quando chega com a saveira, é melhor sair da frente É chapa quente, o Juninho é chapa quente Quando chega com a saveira, é melhor sair da frente Caralho, o Juninho é frenético, mané Funk de verdade é com Acesse www.djjuninho.org Acesse www.djjuninho.org